Eu queria ser um banquinho da bicicleta Pra ficar bem no meio das pernas E sentir seu ançoar Eu queria ser a calcinha daquela menina Pra ficar bem perto da vagina E às vezes até me molhar Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha É claro que era da minha Você não pode duvidar Ou não fica quinhento Não me deixe envergonhado Pois se ele ficar encetado Minha calça vai estourar Eu queria ser um banquinho da bicicleta Pra ficar bem no meio das pernas E sentir o seu ançoar Eu queria ser a calcinha daquela menina Pra ficar bem perto da vagina E às vezes até me molhar Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha É claro que era da minha Você não pode duvidar Ou não fica quieto Não me deixe envergonhado Pois se eu ficar encetado A minha calça vai estar A capela estupimiquins Mas eu vou pegar Antes